Tem aquela clínica de estética que estava aplicando, sabe aquela maquininha laser pra tirar todos os pelinhos do corpo? A máquina era falsa. Isso é um problema de saúde, tem clínica de estética que foi fechada por usar máquina falsificada na China, como se fosse uma israelense. Até isso os caras falsificam. Onde nós vamos parar? Pera aí. Então fala agora, meu queridão. Passe, hein? A dona de uma clínica de estética alugou uma máquina pra fazer depilação a laser, mas a maquininha não tem liberação da Anvisa, não. E é um risco pra saúde das clientes. A polícia foi até a clínica e tá investigando essa história. Vamos ver a matéria. Ficar com a pele lisinha, sem pelo nenhum, transformou-se em um sonho de consumo pra muita gente. Por isso, a depilação a laser virou a queridinha dos tratamentos de beleza. A tecnologia tem atraído cada vez mais adeptos. Na internet, são inúmeras opções de serviços e preços. E aí é que mora o perigo. Valores muito abaixo do mercado podem ser uma armadilha pra saúde. Esta clínica de estética no centro de Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, foi surpreendida pela vigilância sanitária. A máquina chinesa, usada na depilação, é falsificada e não tem autorização da Anvisa pra ser usada no Brasil. O equipamento foi apreendido pela polícia. A dona da clínica e outras três pessoas foram parar aqui na delegacia. Segundo a proprietária da clínica, ela alocou esse aparelho aí com o valor que nós estamos checando aqui abaixo do mercado. Um exemplo, ela alocou o equipamento 10 horas, R$ 1.100. Hoje, os lugares que a gente tentou fazer as pesquisas aí, dessas mesmas 10 horas de uso do equipamento, pra fazer essa depilação, custaria em torno de R$ 2.200 a R$ 2.500. Diante disso, ela apresentou o contrato de locação. Ela estava recebendo esse equipamento hoje? Hoje. Ela só tinha feito o trabalho em duas clientes, né? Ela recebeu o trabalho em duas clientes. O equipamento seria uma réplica de uma máquina israelense. A proprietária da clínica disse pra polícia que alugou o material de um casal de empresários de Curitiba. Ela chamou a pessoa proprietária da máquina, teria feito a alocação pra ela, e a pessoa compareceu aí. Essa máquina, segundo ele, comprou da China por cerca de R$ 3.000, entendeu? E aí ele tem dois equipamentos desse e que fez a alocação. Segundo ele, não sabia que tinha que ter especificação, que tinha que cumprir esses protocolos por parte da Anvisa. A nossa equipe tentou conversar com a mulher, mas ela preferiu não dar detalhes. Você não quer falar mesmo? Não, no momento eu prefiro não falar. De acordo com a denúncia encaminhada à vigilância sanitária, aqui de Fazenda Rio Grande, existem outras clínicas de estética em todo o estado, usando equipamentos falsificados. Então é um produto totalmente desautorizado, né? É um produto que trabalha com laser, pode causar uma queimadura de altos graus, ela pode também causar um câncer, um câncer de pele, desenvolver outros problemas. E isso que talvez dificulta você fazer, conseguir a liberação junto à Anvisa, entendeu? Então é equipamento todo fora de padrão de uso em pessoas, né? Em clínica. O caso foi encaminhado à central de flagrantes. Olha que assunto seríssimo, a clínica agora coloca culpa nos empresários que alugaram a máquina. E aí, mas será que a clínica também não tem responsabilização sobre tudo isso? Gente, se não tem autorização da Anvisa, pode ser que esse produto faça muito mal para a sua saúde. Então, vamos lá, nós vamos ficar em cima para fiscalizar também se há alguma outra clínica usando esse tipo de máquina. Porque com certeza tem, é ou não é? Colpistas de Curitiba foram presos por enganar empresários estrangeiros.